Olá a todos e bem-vindos a mais um dia a dia de event of code vou passar aqui para um breve resumo deste dia que se chama pilhas de suprimentos então aquilo que nós temos é um input deste tipo em que temos uma configuração inicial de uma pilha portanto temos aqui três colunas e cada uma destas colunas tem uma pilha a shot em cima e depois nós temos as instruções de fazer os movimentos portanto nesta primeira parte dizemos que vamos mover um caixote da pilha dois para a pilha um ver três caixotes da pilha um para a pilha três e por exemplo este mover três caixotes da pilha um para a pilha três significa que temos como ver um caixote cada vez ou seja remover o primeiro elemento aliás está aqui o exemplo abaixo em que a pilha está assim as pilhas estão assim temos que remover primeiro de para cima do PN para cima do PN para cima do PN para cima do D e o Z para cima do N e ficamos assim com esta configuração no final então esta é a primeira parte depois precisamos de dizer quais são as caixotes que estão no topo de cada uma das pilhas portanto neste caso a que a solução era cm e Z e então o que fizemos aqui nesta parte um uma das coisas que não era assim tão trivial neste exemplo era fazer o parço do input e portanto neste caso aquilo que eu fiz foi dividir as duas partes portanto separado com com barra N e depois fazer duas funções uma para fazer o parço daquilo que são os movimentos das instruções então este parço dos tex aquilo que acabei por fazer foi criar uma lista de tex cada portanto uma lista de tex já com o tamanho pré-definido eu usei o tamanho da string portanto se olharmos aqui até podemos ver o input se olharmos aqui todas estas linhas têm o mesmo número de caracteres portanto a mesma mesma largura então usei este número para saber quantas vou fazer e a forma para saber quantas pilhas eu tenho sendo que cada pilha é deste tamanho portanto tem quatro caracteres se eu vou dividir este total aqui por quatro ele vai me dar um como a última só tem três ele vai me dar um número que é menor do que o número que eu espero mas como isso vai ser verdade para qualquer número de colunas a única coisa que eu faço faço uma divisão inteira para considerar essa parte portanto neste caso ele me dar oito eu só sempre no final e essa conta e essa conta que está aqui dividido por quatro mais um então então sabendo o total de colunas eu começo por ler a partir da última linha ignorando a última linha porque essa última linha apenas tem os índices que eu não preciso de os ler então lendo a partir da última linha lei de lei o primeiro caráter portanto este dizer depois lei quatro caracteres depois disso depois mais quatro depois mais quatro que é aquilo que está aqui neste neste for vou dentro quatro vou lendo de quatro em quatro caracteres e vou adicionando isso na minha na minha coluna na minha pilha aquilo que eu faço aqui para fazer o apende para adicionar no final da coluna da pilha é adicionar na lista esse elemento Ok e esse é o parceiro dos teques para fazer o parceiro dos das instruções dos moves aquilo que eu faço é ir de linha a linha e depois separar cada uma destas pegar numa linha e separar o conteúdo por espaços em branco e considerar o índice número 1 que é este número o índice número 5 e o índice número número 3 e o índice número 5 e faço a conversão dessas partes para inteiro e crie uma estrutura que se chama move que tem aqui o crime counter from YouTube ou seja quantas caixas eu vou mover de onde vamos ver e para onde vamos ver tudo inteiro e é isso que é este segundo parceiro depois de tratar o input aquilo que eu faço então é por cada uma destas instruções eu faço um apply moves é uma função função que criei aqui em que por cada uma das caixas tanto pelo número de caixas aquilo que eu vou fazer é um pop ou seja vou remover o último elemento de uma coluna e fazer um push adicionar esse elemento em outra coluna na outra pilha e então depois de fazer todas estas movimentações aquilo que eu faço no final é fazer um pop retirar o último elemento por cada uma dessas pilhas vou ficar com uma pilha desformatada mas não faz mal só me preocupo com o resultado neste momento e assim obtenho o resultado da primeira parte para a segunda parte temos aqui um twist em que afinal o guindaste usado não era aquele que era esperado então este guindaste é um upgrade e então ele consegue mover mais caixas de uma só vez ou seja quando se diz para mover três caixas de uma só vez portanto neste exemplo aqui ele move as três de uma só vez e mantém ordem não fica com ordem trocada ok neste caso agora ficamos com o ZND em vez do TNZ que estava no exemplo anterior então o processo de fazer o cálculo é exatamente a mesma coisa mas aquilo que é o o move o apply moves é diferente é uma função completamente diferente este apply moves aquilo que faz é temos aqui uma função uma variável auxiliar o que é que esta variável auxiliar portanto toda esta complicação serve para dizer que eu vou atuar na pilha é dita pelo from stack ok eu vou considerar quais os dois elementos desse formos tech vou considerar dessa pilha vou considerar apenas um número de caixas que eu preciso mudar ou seja vou pegar no tamanho total dessa pilha e subtrair o número de caixas que eu preciso mudar e vou contar até ao final que é o que este dois pontos no final significa então este movimento é uma é uma lista um slice uma lista de dos caixotes que eu quero mover depois aquilo que o que eu faço é reassignar portanto redefinir a pilha inicial portanto removendo-lhe o número de caixas que eu tirei e fazendo aqui um apende na na nova pilha dos elementos que eu removi deste novo incrédulo depois de fazer isto temos então a parte 2 resolvida e o dia de hoje era isto era resolver e modificar filhas já sabem se gostam deste conteúdo façam aquelas coisas toda a gente pede likes e subscribes não porque eu queira crescer no número de subscritores mas isso mas sim porque isso vai ajudar este conteúdo a chegar a outras pessoas eu o meu objetivo de fazer este conteúdo e fazer as traduções em português é chegar tentar chegar ao público que talvez tenha dificuldades a entender inglês talvez não tenha tido a sorte de conseguir estudar inglês ou talvez ainda esteja numa fase de aprendizagem de inglês bastante bastante inicial então se conseguirem passar isto para as pessoas que podem beneficiar deste conteúdo agradeço tá bom da minha parte é isto e até o próximo dia do advent of code